Tá chegando a prova do Enem e você já sabe quanto tempo você tem pra realizar cada questão? Então vem comigo que eu vou te falar um pouquinho sobre esse tema. Eu sou o professor Diego Viugui, eu dou aula de matemática, e a gente agora vai fazer uma conta simples pra descobrir quanto tempo nós temos disponível pra cada questão da prova. Mas antes disso, fala aqui nos comentários quanto tempo em média você demora por questão pra fazer o seu simulado, como é que tá isso aí na tua preparação? Vamos fazer os cálculos? Bom, vamos começar com o primeiro dia de prova. O primeiro dia tem 5 horas e meia de prova. Vamos separar uma hora para a redação, ok? Com isso, nós teremos 4 horas e meia pra fazer 90 questões e, muito importante, preencher o cartão resposta, tá? Então 4 horas e meia, pessoal, a gente pode multiplicar por 60 pra descobrir o total de minutos, tá? E aí a gente vai chegar ao valor de 270 minutos, ok? 4,5 vezes 60. Ai, Viugui, eu não sei fazer essa conta. Calma, separa por hora. 4 horas, 4 vezes 60, tá? E depois meia hora, que são 30 minutos. Vai ficar mais fácil desse jeito. Então temos 270 minutos pra fazer 90 questões e preencher o cartão resposta. Separa 20 minutinhos pra preencher o cartão com tranquilidade, tá? Com isso, a gente vai ter disponível efetivamente 250 minutos pra fazer as questões. Divide por 90, você vai ter, então, quase 3 minutos, né? Todo mundo fala, ah, 3 minutos é o número máximo. Não. A gente vai ter 2,45, 2,46. Né? Pode parecer pouco, mas você não pode esquecer que algumas questões você vai fazer muito rapidamente. E por isso vai sobrar tempo pra você resolver essas questões que são um pouquinho mais longas. Beleza? Isso é o que acontece no primeiro dia. Ficou claro pra todo mundo? Bom, agora a gente vai pro segundo dia, ok? No segundo dia as coisas melhoram. Mais ou menos, né? Que o tempo fica um pouquinho bom, né? Tá a distribuição. Porém, a gente vai ter muito cálculo pra fazer na prova. Porque é o dia da prova de matemática e de ciências da natureza. Então o que acontece? A gente vai ter agora 5 horas de prova. Mas nós não temos redação. Então esse tempo vai ser todo pra fazer os cálculos, fazer as questões e preencher o cartão. Neste dia, você vai ter 300 minutos. Né? 5 vezes 60. 300 minutos de prova. Vamos separar ao mesmo tempo de antes pro cartão. Tá? Então a gente vai ter efetivamente 280 minutos pras questões. É um pouquinho mais do que no primeiro dia. Né? Então agora, dividindo por 90 novamente, a gente vai ter 3 minutos e 7 segundos aproximadamente. Mas vale a máxima que eu disse antes, né? A gente continua tendo questões que são bem diretas. E aí algumas questões vão ser mais elaboradas. Você vai gastar mais tempo pra fazê-las. Mas tá tudo bem. Ok? Então o importante é que no primeiro dia as questões vão ter ali 2 minutos e 45 e no segundo dia 3 minutos e 10, 3 minutos e 7, bem em torno disso aí. Legal, pessoal? Então comenta aqui se você gostou, se você sabia que era diferente, tá? E eu desejo a todos uma boa prova. Um abraço!